O sindicato mantém uma série de convênios e um deles, um deles, agora é com a acupuntura. Estou entrevistando, seu nome por favor. Meu nome é Luiz Júnior, sou acupunturista, atendendo ao sindicato dos metalúrgicos agora. E num relato bem simples e direto, acupuntura é uma arte milenar chinesa que trabalha através do equilíbrio do organismo do ser humano, através de pontos específicos que são chamados do meridiano. E assim, a gente equilibrando toda essa parte de energia, os meridianos, a gente está imunizando os nossos órgãos internos, que acabam influenciando na melhora de várias patologias e sintomas, como enxaqueca, cólicas, dores musculares, problemas da coluna. E a acupuntura, ela gera esse reequilíbrio no ser humano, aonde a pessoa fica mais serena, mais tranquila, porque o movimento do nosso organismo, ele é constante. Ele está sempre saindo do eixo. Então a acupuntura, ela vai equilibrando. Então ela serve também como preventivo, não só para tratar algumas patologias já sintomatizadas no nosso organismo. Sócio do sindicato, tem desconto com você? Temos. Quanto? O sindicato dos metalúrgicos é um parceiro muito grande nosso, em todos os eventos que nós promovemos na área da saúde, os metalúrgicos sempre estiveram presentes. Então, hoje, nós oferecemos a todos os sócios do sindicato 70% de desconto. O atendimento é feito em que dia, em que horário e em que local, Luiz? Aos sócios e familiares e dependentes. Nós estamos na rua Santo Antônio, ao lado do 1º DP, na Avenida Monteiro Lobato, em Guarulhos, na rua Santo Antônio, número 300. E o telefone para contato é 2461-2619 e 2229-8695. Para pagar consulta é com você direto ou lá no sindicato mesmo? Pode ser feito diretamente aqui na clínica, através dos números, deixa agendado com nossas secretárias, e aí é só agendar, marcar um horário. Pode estar vindo fazer uma avaliação sem compromisso, não será cobrado. E aí se decide fazer o tratamento. E o atendimento, de que dia? Segunda, quarta e sexta, das 14h às 20h.